Olha, nas últimas semanas, Aracaju se deparou com um novo surto de doença respiratória, o vírus H3N2. Nos hospitais da capital, já é possível encontrar a superlotação de pessoas atrás de atendimento nas unidades de saúde. No hospital da Zona Norte, Nestor Piva, a superlotação começou cedo. Mais de 30 pessoas aguardavam o cadastro para atendimento entre 10 da manhã e meio-dia. A Alexandre trouxe a esposa do hospital João Alves. Na Zona Norte, a mulher que sentia fortes dores demorou para ser atendida. Minha esposa chegou lá muito doente, urinando sangue, e lá eles não me deram atendimento nenhum. Então, como eu quero a saúde da minha esposa, eu trouxe ela para aqui com Nestor Piva, e quando chegou aqui, tinham 50 pessoas na frente dela, e disseram que só ia atender ela depois que atendesse as 50 pessoas que estavam na frente dela. Boa parte dos casos no hospital era de síndrome gripal. Quem chegava em busca de atendimento se assustava, diante da quantidade de pessoas em espera. Pode ver essa arma de gente, aí já fica assustada mesmo. Porque eu não pensei dia de semana assim, ter tanta gente, né? Eu pensei que era final de semana, dia de sábado, dia de domingo mais. Aí a hora que eu vou entrando, só Deus sabe, a hora que eu vou sair daqui, né? Por conta da superlotação nos hospitais e unidades básicas de saúde, a Prefeitura decidiu abrir duas UBS destinadas para o atendimento a síndromes gripais. É a Cândida Alves e Augusto Franco. Esse atendimento se restringe ao final de semana, das 7 da manhã às 7 da noite. A gente decidiu, em reunião do Comitê de Monitoramento de Eventos, ontem na Secretaria de Saúde, que na sexta-feira, no sábado e no domingo, nós abriremos duas unidades básicas de saúde com atendimento exclusivamente para pessoas com sintomas gripais. Essa medida visa exatamente diminuir o número de pessoas com casos mais leves que têm ido para as urgências hospitalares. e, de certa forma, têm esperado muito tempo para atendimento. Há uma classificação de risco, onde o hospital deve dar prioridade àquelas pessoas que têm maiores necessidades hospitalares, de internação, de observação, de realização de alguns exames. A medida já era prevista no plano de contingência da influenza H3N2, apresentado pelo município nesta semana. Mas só seria adotada caso o número de síndromes gripais nas unidades ultrapassasse a média de 400 casos diários. Nesta quarta-feira, só no período da manhã, foram 299 casos no hospital da Zona Sul. Na Zona Norte, 303 atendimentos. Até hoje, a nossa taxa de transmissão hoje é de 0,92, mas a gente vem observando um número alto de atendimento nas unidades de urgência. Então, dias mais de 400, dias menos de 400. Então, há uma variação aí, mas a gente já entende que há uma necessidade de desafogar essas urgências, deixar os hospitais realmente, a equipe dos hospitais, preparada para atender os pacientes que chegarem de forma mais grave. Até porque as outras doenças não pararam de acontecer, as pessoas têm ido para atendimentos clínicos, e isso tem sobrecarregado as nossas portas de urgência. E aí